Uma campanha global pelo uso de canudos de papel biodegradável ou reciclável vem ganhando adesões de empresas e do poder público. Em Blumanau, a Câmara de Vereadores acaba de aprovar um projeto de lei de iniciativa da ex-vereadora Mirim, Natália dos Santos, apresentado em plenário pelo presidente da casa, vereador Marcelo Lanzarim. O intuito é realmente acabar com os canudos plásticos, que hoje agridem muito o meio ambiente. Então a nossa ideia é que nós possamos ter em substituição os canudos plásticos, que os comerciantes possam utilizar um material biodegradável, para que nós não possamos ter o comprometimento e efetivamente isso tem acontecido. Nós estamos acompanhando nos noticiários recentemente, que nós essa semana acompanhamos a morte de uma baleia que teve no seu estômago encontrado mais de 40 quilos de plásticos e que hoje estão depositados nos nossos oceanos. A quantidade que nós temos de plástico jogado na natureza é extremamente significativa e isso vem prejudicando o meio ambiente. Então nós aqui acolhemos a ideia da Natália, apresentamos o projeto aqui nessa casa e esperamos que efetivamente ele possa ser implementado aqui na cidade de Blumenau. No ano passado, a ex-vereadora Mirim, Natália dos Santos, também apresentou proposta semelhante, determinando a proibição de canudos de plástico em todos os estabelecimentos comerciais do Brasil. O projeto foi um dos três selecionados no plenarinho, programa da Câmara Federal e pode virar lei nacional. Para mim, isso é um momento muito importante, realmente, porque como ano passado eu tive essa oportunidade de inserir esse projeto e ele acabou emplacando na Câmara Mirim em Brasília, foi aprovado. E hoje é bom ver que pode já ser aderido em âmbito municipal. Então, seria realmente muito bom pelo crescimento ambiental. Proibir o uso e a venda dos canudos plásticos no comércio, em estabelecimentos em si, e inserindo a substituição desses, porque sempre tem as pessoas portadoras de alguma deficiência que os necessitam, por opções biodegradáveis ou reutilizáveis. Enquanto a ideia, aos poucos, vai se transformando em lei, já tem comerciante cada vez mais consciente e disposto em contribuir com a preservação do meio ambiente. É o caso deste restaurante, que oferece canudos de papel biodegradável aos seus clientes. O material pode ser reciclado e sua decomposição ocorre em até dois anos e meio. A gente colocou essa opção do canudo biodegradável, porque a gente também vê muito a procura desses clientes que também querem, de alguma forma, contribuir para o meio ambiente. E a gente optou também, então, por essa opção ali, porque a gente acredita que cada um fazendo um pouquinho, às vezes uma ação pequena, mas essa ação com certeza vai interferir bastante. É importante se a gente se reunir, todo mundo fizer um pouquinho da sua parte ali para que a gente consiga uma ação positiva para o meio ambiente.